Hahaha Sabe esses dias que tu acorda assim de saca Muito louco, doidão Sua roupa tá cheia de lama E a cachorra tá na cama É o dia que a orgia tomou conta de mim Assim, ah Eu saio com o Léo, o Edgar e o Denis Vem o Sandrinho, vão pra onde? Na 4x4 a gente soa O oxe energético, quanta mulher boa E o bagulho tá sério, vai rolar o adultério Sua menina só reclama e tira a sua paz Ela é chata demais Procura a profissional, meu mano, que ela sabe o que faz É uma coisa louca, tica, tica em cima de mim Assim, tanto durante e depois Até o fim, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá Sentada no meu colo, a gente zoa Cata que delícia O bagulho tá sério, vai rolar o adultério Sabe esses dias que tu acorda de ressaca? Muito louco, doidão Sua roupa tá cheia de lama e a cachorra tá na cama É o dia que a orgia tomou conta de mim É nananã Eu saio com o Cadão, o Edgar, o Denis e o Sandrinho Bomba onde? Oi na 4x4 a gente soa O oxe energético, quanta mulher boa Ui, o bagulho tá sério, vai rolar o adultério Frita, porra, porra, porra Frita, porra, porra, porra Raja,ää tahun Amém.